São dois países que viviam numa ditadura e que têm um processo, que é um processo então, o desenvolvimento de um processo muito distinto. Em Portugal, uma revolução e, no caso espanhol, uma transição e uma transição que é pactuada entre as elites do regime e as elites da oposição, o que não acontece no caso português. Em Espanha, esta memória do passado passa também por uma estratégia, uma estratégia adotada de reconciliação, de procura de reconciliação dos vários sectores da sociedade espanhola, acompanhada por um silenciamento do que foi a Guerra Civil. Enquanto que em Portugal, o silenciamento era feito em relação à Guerra Colonial. Na historiografia espanhola dos últimos anos, já se tem vindo a fazer, que é privilegiar uma outra leitura da transição, tendo em conta, lá está, os movimentos sociais, a força dos movimentos essenciais, as suas reivindicações e não tanto esta primeira leitura elitista. Portugal passa a prevalecer a partir dos anos 90 e que continua, de alguma forma, até aos dias de hoje, a prevalecer uma análise que se pode considerar como uma derrapagem à portuguesa. Uma leitura dos setores mais moderados a nível político, que fala do 25 de Abril como um momento importante, como uma revolução, que não nega a herança do 25 de Abril, mas vai condenar o período revolucionário. As lutas pela memória não são lutas pelo passado, não são lutas pelo presente, mas são lutas pelo futuro. As lutas pela memória não são lutas pelo passado, não são lutas pelo passado, não são lutas pelo passado, e não são lutas pelo passado, 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 não são lut